Olá meus amigos, aqui é o Cicote, presidente da Câmara Municipal de Santo André e estou aqui para compartilhar com vocês uma grande notícia para mim e para todas aquelas pessoas que nos acompanham, que acompanham a nossa vida pública. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral, ele julgou improcedente a ação na justiça em que o nosso suplente, Jorge Quina, reivindicava para si o direito de ocupar a cadeira de vereador. A decisão no Tribunal Regional Eleitoral foi unânime porque considerou que realmente houve ali uma animosidade entre nós e o PSB, o nosso antigo partido. Houve alguns problemas durante a gestão do PSB em que considerou ali o Tribunal Regional Eleitoral essa animosidade. Tanto é que por fim o próprio partido, o Partido Socialista Brasileiro deu anuência para que nós deixássemos a legenda e pudéssemos migrar para outro partido. Então, essa notícia eu queria justamente compartilhar com vocês. Estamos aqui radiantes porque foi uma vitória expressiva e também nós sabemos que a terra proveu o suficiente para todas as necessidades de todos os homens, mas não para aqueles homens com ganância e voracidade extrema. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.